Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Vamos falar sobre um assunto importante, né, que é relacionado a reforços, né? O Fluminense precisa de reforços porque os jogadores que vieram foram caros e ainda não deram resposta dentro de campo. O Marquinhos não deu resposta dentro de campo, tanto que o Fernando Diniz utiliza ele de lateral direito. É o Lelê? O Lelê não é o cara pra ser o cara que vai substituir o Germán Cana, com todo respeito, o Lelê. O John Kennedy é importante, mas será que o John Kennedy vai manter um nível de regularidade sendo titular? Ou ele é mais importante entrando no decorrer da partida? Os jogadores de meio campo faltou, né? O Terantes ainda não mostrou o que veio. O Gabriel Pires, outro reforço também, não disse também o que veio. O Renato Augusto, que é um jogador experiente, pode ser útil no decorrer da temporada, é um jogador que não dá pra jogar ele pra o Henrique Ganso. Aí você vai lá também trazer jogadores de frente, como é o Douglas Costa, foi útil muito contra a LDU, entrou super bem, mas é um jogador com muita idade e já sofrendo com lesões, né? Ele teve uma sequência de jogos mais importantes e já se machucou. Então, o Fluminense talvez precisa ir atrás de um jogador que tenha esse estilo europeu, né? Na verdade, estilo sul-americano, né? De raça, de entrega, como é o John Warren. O Fluminense precisa de mais John Warren pra essa temporada de 2024, que é uma temporada muito difícil, porque você bateu no topo. Então, tudo que você fizer menos do que você fez ano passado, já não é bom. Abraço! Abraço!